Olha bem a planta que eu mostro para vocês, que eu apresento para vocês. Presta atenção em cada detalhe para que você consiga reconhecer essa planta aqui. Nós chamamos ela de arueira vermelha ou pimenta rosa. O nome científico dessa planta eu vou deixar aparecendo na tela do vídeo, tá bom? E quais os benefícios que essa planta pode trazer para você? Eu utilizo ela principalmente para dois tratamentos, que é para tratar candidíase e também para tratar úlceras gástricas e gastritis, problemas estomatais. Ela é muito eficiente. E qual é a parte da planta que nós utilizamos para os tratamentos naturais? Nós podemos utilizar as folhas e também a casca do tronco. Se for para tratar candidíase e problemas íntimos aí, você pode fazer banho de assento, né? E pode utilizar as cascas então da árvore, porque é onde tem mais princípios ativos. Se for para tratar úlceras e problemas estomacais, você pode fazer o chá com a folha da planta, né? Eu gosto muito da tintura, de usar tintura. Eu acho muito mais prático e muito mais fácil, tá bom? Você pode fazer chá, tintura e banho de assento também. Se você não sabe fazer tintura, nos comentários ou na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist onde eu ensino a fazer tintura. Vai lá e confere.